Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez na minha casa. Hoje vocês vão acompanhar comigo a rotina, eu cuidando das minhas bonitas, vou dar leitinho a algumas plantas que estão um pouquinho doentes, com as folhas um pouco ressecadas e vou ensinar para vocês como é que eu faço para poder estar limpando as folhas das minhas plantas e deixando elas com brilho. Espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal e deixem um joinha, tá bom? Bora para o vídeo. Gente, nós vamos começar aqui pelo banheiro, tá? Vou explicar para vocês, eu tenho muitas plantinhas aqui dentro de casa que é em potinho sem furo, então o que eu faço? Eu dou sempre um pouquinho de água, né? E certifico para ver se essa água não ficou muito, né? Parada no fundo, para não apodrecer. A planta geralmente eu dou um pouquinho e ela já está aqui há bastante tempo, até cresceu bastante. Então eu dou um pouquinho de água e geralmente eu faço assim, olha, e acaba escorrendo, né? O que está sobrando e as minhas plantinhas, eu tenho duas plantinhas com água, essa daqui no banheiro, esse cingônio e uma espada de São Jorge lá na sala. A da sala tem argila expandida, essa daqui não, eu gosto mais de deixá-la assim com a água, mas eu troco a água dela duas vezes, três vezes por semana. Aqui mesmo, às vezes quando eu vou fazer, tomar o banho, eu já troco a água dela por causa de mosquito, né? E a lá da sala, como é com argila, eu troco uma vez por semana porque não fica a água sobrando em cima. Então hoje é dia de trocar também, a água fica sempre assim e aí eu lavo as raízes, hoje eu não vou lavar as raízes, né? Tirar o excesso porque está bem limpinha, eu fiz isso da última vez. Então eu só troco a água mesmo para não ficar água parada por mais de dois dias aqui. Geralmente eu troco três vezes na semana. Olha, aí eu nunca tive problema. Olha, gente, olha como é que fica a água, fica clarinha. Vamos para o quarto. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Vou dar água, gente, essa bonitinha aqui. Essa daqui eu vou dar leite, porque olha, ela tá com essa folha assim. Essa daqui também eu vou dar leite, porque ela tá ficando queimada. Então, quando a minha planta começa assim, eu prefiro... Não é uma porção não e não é sempre não, tá, gente? Eu dou um pouquinho, por exemplo, tô regando hoje. Rego com leite como se estivesse regando com água, olha. E sempre dá certo, sempre funciona. Essa daqui não vou molhar, porque ela tá... Ah, vou dar só um pouquinho de água pra ela. Enfim, essa daqui também tem que limpar. Essas tem que limpar. Olha como é que essa daqui tá bonita. Olha aqui, esse é um túrio gigante. E olha aqui a flor dele. Como é que tá linda, gente. Tá nascendo outra florzinha aqui. Olha que graça. Apaixonada nesse é o túrio. E esse aqui, eu tive que enrolar ele. Eu vou tirar ele daqui e vou plantar num vaso. Vou plantar ele em um vaso. Eu acho que ele vai ficar bem bonito. Na verdade, essa daqui também, eu tinha que dar um pouquinho de leite pra ela. Vou dar logo. Porque eu faço isso, gente. Tipo, só quando eu acho que tem necessidade. Entendeu? Vou dar um pouquinho assim. E funciona, tá? As folhas que estão nascendo amareladas. Elas se recuperam muito rápido. Meu Pacová, quase que eu perdi meu Pacová, que tava todo amarelando. Comecei a dar leite a ele. Dei duas vezes e realmente funcionou. Realmente melhorou. Vamos lá na sala. Que tem duas bonitas pra dar ainda. Gente, tem um pouco de bagunça. Enfim. Essa bonita aqui, eu não dou sempre água lá não. Porque não precisa. Essa bonita aqui, eu já troquei a água dela. Então, não vou trocar. E essazinha aqui também, não vou dar. Porque ela ainda tá um pouquinho úmida. Então, deixa ela ali, ó. E agora, a gente vai limpar todas essas... Ah, tem essa daqui. Hum, tem essas duas. Olha, eu vou dar água a essa daqui. E essa daqui que falta. E a gente vai limpar as folhas das bonitas. Gente, olha, eu realmente limpo todas as folhas, né? Tiro a poeira. Coloco um balde com água. E passo pano mesmo nas folhas. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas a planta fica linda e limpa. E não é todo dia que você precisa fazer isso. Olha a minha Zameu Cuca Black. Como que tá cheia. E tá cheia de broto. De broto novo. Ela não está tão escura. Porque tá com muito broto novo. Ela era uma muda pequena. E ela acabou crescendo muito. E eu vou limpar ela também. Porque tá, olha, empoeirada. Tá russa, na verdade. Então, eu toco bastante. Ó, o pano. Bom, e vou começar por essa bonitona aqui. Depois, quando eu terminar, porque eu vou demorar um pouco. Eu mostro pra vocês o resultado. Então, eu passo o pano. Esse pano aqui é de microfibra. Ele é bem macio. E eu passo. Passo rapidinho. Também pra não demorar muito, né? Então, eu passo bem rapidinho o pano. E depois eu venho. Com o óleo, depois que eu passei toda, tirei a poeira de todas elas. Eu venho com o pano. Com o óleo, geralmente eu uso. Eu uso óleo azeite extra virgem. E aí, eu coloco um pouquinho no pano. Úmido mesmo. E vou passando nas folhas. Vou mostrar em uma folha pra vocês. Como é que fica pro vídeo não ficar muito, muito longo. Deixa eu chegar pra cá. Acabei que eu cheguei muito a pano na frente. Pera aí, gente. Que aí vocês tem como ver. Olha. Vou passar em uma folha. E eu mostro pra vocês. De pertinho, como que eu faço. Essa folha aqui. Como o pano não está empoeirado. Eu vou colocar um pouquinho do azeite. Uma gotinha que dá pra passar em bastante folhas. Sei que ele está aqui. Então, com esse próprio lado, depois das folhas limpas, eu venho e passo. Isso ajuda a manter a folha por muito mais tempo. Limpa, né? Com brilho. E olha. Olha a diferença, gente. Eu vou fazer em toda a planta. E depois, no final, eu mostro o resultado pra vocês. Eu vou fazer em toda a planta. E depois, no final, eu vou fazer em toda a planta. E depois, no final, eu vou fazer em toda a planta. que estão aqui na sala. Demora bastante. Mas essa daqui, essa daqui, eu já passei óleo. E depois, eu vou passar óleo nas outras. Mas já vou mostrar pra vocês. Olha como é que muda. Olha a diferença. Bem pouquinho, tá, gente? Eu passo bem pouquinho. Porque já dá um brilho. Olha. Pano úmido. E bem pouquinho. E a planta já é outra. E a planta já é outra. Já fica com outra cara. Olha essa daqui. Olha. E ela não fica com aspecto oleoso, né? Ela fica com brilho. Mas por eu passar ela junto com a água, ela não fica... É a folha não fica oleosa, né? Ela fica com brilho, mas ela não fica oleosa. Então, isso ajuda bastante a facilitar pra limpeza, né? Nos outros dias. É só passar um paninho. E eu faço isso, geralmente, eu levo bastante tempo. Uma vez no mês, geralmente, que eu faço. Às vezes, até mais. Porque depois mantém e é só ir passando um paninho que é bonita, fica bonita. O Ficus também tirei toda a poeira lá. Mas ainda vou passar ainda um pouquinho de óleo nele. E ele vai ficar top. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal e deixem um joinha. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.